Na verdade não tem uma grande história, tem o teatro se mostrando enquanto teatro. Quer dizer, a gente tem um circo e esses personagens de circo questionam o fato de existir ou não teatro. O que é teatro? O que é realidade? É um pouco essa brincadeira do próprio teatro se perguntando o que é teatro. É um texto super contemporâneo, um autor que está vivo e super importante na América Latina e fora da América Latina. E que nós temos uma certa simpatia, um namoro há algum tempo que agora a gente, ah, vamos fazer um Veronese então. Mas para os atores novos, no entanto, os gestos constituem um sério problema. Pensando em imitar os seus mestres tratam de ser espontâneos. Seus movimentos resultam torpes ou afetados. O que fazer a este? A este respeito.